14 medalhas de ouro, vários recordes mundiais e a superação de limites. Assim é a história do nadador paralímpico Daniel Dias, que você confere agora numa visita que ele fez à Goiânia. Superação. Essa é a palavra que move Daniel Dias. Aos 28 anos, ele é o maior medalhista masculino em Paralimpíadas. 24 medalhas no total, 14 de ouro. Resultado da participação na edição de Pequim em 2008, Londres em 2012 e Rio de Janeiro no ano passado. O nadador nasceu com malformação congênita dos membros superiores e da perna direita. Mas, segundo ele, isso jamais o impediu de fazer todas as atividades. Eu sempre gostei muito de desafio, acho que talvez por isso que eu entrei no esporte, né? De me desafiar, de entender, pô, eu sou capaz de tão de coisa simples, de aprender a andar de bicicleta. Que, às vezes, pode parecer uma pequena coisa, mas foi um grande desafio pra mim andar de bicicleta. Quando me foi apresentada a natação e oito aulas que eu fiz, eu aprendi a nadar. E ali eu posso dizer que a natação me escolheu, eu descobri o dom que Deus tinha me dado. E apenas passei a lapidar isso até hoje. Uma história inspiradora e que Daniel Dias faz questão de compartilhar. Por isso, ele veio à Goiânia pra conversar com um grupo de jovens que participam de um evento cristão durante o carnaval. Uma oportunidade pra conhecer essa estrela do esporte e pra aprender mais sobre as lições de vida. Ele é um exemplo de superação pra nós, que ele mesmo não sendo capacitado, ele consegue atingir os seus limites. Ele rompeu, mesmo com todos os problemas e todas as dificuldades que ele teve. Além das 24 medalhas em Paralimpíadas, o Daniel ainda acumula 10 recordes mundiais. Mas não pense que vai parar por aí não, porque em 2020 tem Tóquio, né? Sem dúvida. A gente tá treinando, batalhando pra isso. A expectativa é das melhores, né? De poder competir em mais uma Paralimpíada e representar o Brasil no Japão agora, em Tóquio. E aí vamos ver, né? Vamos ver como que vai ser. E é com a torcida dos brasileiros que ele parte em busca de mais esse sonho. Mas além das vitórias, o maior legado de Daniel Dias, com certeza, é sua história de vida. Todos nós somos capazes. A força tá dentro de cada um de nós. Os nossos sonhos somos nós que construímos. Então não importa se você é loiro, moreno, se você tem cabelo enrolado, liso, se usa óculos ou não. Isso não vai definir quem somos, né? Não ter os braços e não ter as pernas não define quem eu sou. O que define cada um de nós é o que tá dentro de nós.